Escoamento, e aqui é o abastecimento. Escoamento vem para cá, aqui é a válvula para limpeza ou regular o fluxo, aqui é a saída, retorno, o banco interno, retorno, decantador, bomba. Capacidade para 9 litros. A válvula para limpeza ou regular o fluxo, aqui é a válvula para limpeza ou regular.